Música Vem aí mais uma mega cobertura da Parada do Orgulho LGBT em São Paulo Direto da Avenida Paulista pra todo mundo E você só vê aqui na Mundo GTV Então venha se divertir dia 23 de junho a partir das 9 horas da manhã Com toda a nossa equipe na Avenida Paulista Você é o nosso convidado Mundo GTV em mais uma edição da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo Música